Ezequiel Ferreira da Silva, irmão de Virgulino Ferreira da Silva, era o mais novo dos filhos de José Ferreira. Juntou-se ao grupo em 1927. Era o segundo irmão que até então não havia aderido ao cangaço, juntamente com João Ferreira. Este jamais aderiu à delinquência, tendo sobrevivido à morte dos irmãos Antônio, Levino, Virgulino e Ezequiel por várias décadas. Jovem, destemido, bom no gatilho, daí o apelido Ponto Fino. Ezequiel morreu em território baiano no dia 24 de abril de 1931, em luta com a polícia na Fazenda Toro, em sítio por nome Um Buzeiro, próximo ao município de Paulo Afonso. Lampião tinha grande predileção pelo irmão. Sentiu-lhe imensamente a morte, tanto que espalhou terror e destruição por onde ia passando após o desaparecimento de Ponto Fino, numa ataliação de que poucos a sua frente escaparam. O ex-cangaceiro Labareda relatou ao professor Estácio Lima como ocorreu a briga com o tenente Arsênio, na qual o irmão de Virgulino tombou o metralhado e já sem vida. Não é mencionado o tiro de misericórdia que, segundo o pitato Gueiros, teria sido desfechado por Lampião na cabeça do mano, a fim de aliviar-lhe o sofrimento. Em princípio de 1931, acendem calços os delinquentes. Ao tomar conhecimento da presença do grupo nas imediações de sítios de nome Anambabé e Arrastapé, município de Jeremuabo, para lá faz o rumo no dia 11 de abril. Tinha esperança de um encontro que fosse decisivo para sua coluna, composta então de 15 homens e de um sertanejo Aurélio servindo de guia. Na região onde os bandidos estavam sendo apontados, o oficial entra em entendimento com o vaqueiro de nome Manuel Preto, que assegura saber o rancho onde Lampião se acoitara, sendo fácil, pois, pegá-lo de surpresa. O tenente acredita na palavra do vaqueiro amansador. Então, sedentos, esfomeados, bambos exaustos, são conduzidos até a borda de uma cacimba, onde, despojando-se de alguns equipamentos, os penduram pelas estacas e nos varais da cerca. Bebem desvairadamente a água que se encontra lá no fundo do poço, na concha das mãos, na copa dos chapéus ou em folhas de gravataz e até mesmo nos próprios bogossos, que eram vasos de couro utilizados para tirar água de cacimbas. O vaqueiro retira-se da área com o consentimento do tenente, alegando ali voltar imediatamente, depois de vaquejar criações de cabras e ovelhas para bater e alimentar os soldados. A sênio cai na cilada. Jamais poderia imaginar que o vozerio de tangedores de bode e o tilintar de chocalhos do rebanho fosse um ardil perpetrado pelo landino cangaceiro Lampião, que astuciosamente aproxima-se da tropa que estava despreocupada. Simulação de competente estrategista. E mete em bala. Os militares são surpreendidos pelo ataque e surpresa que esperavam desfechar contra os adversários. E na forma como foi feito, não era para ter escapado um só praça vivo. A violência da descarga estabelece pânico entre militares, muitos dos quais conseguem reanimar-se, vez que dez de imediato tombaram sem vida após o início do fogo, ainda na beira da cacimba. O resto da tropa dispara a esmo, em desvairada correria depois de ter passado a mão nas armas de qualquer jeito. Ainda bem que o temente arsênio se encontrava armado de uma metralhadora Rótix, que entra imediatamente em ação, podando árvores, varrendo o chão, incerto sobre o que fazia, estonteando diante do inopinado da refrega. Uma traqueada metralhadora detém com efeito a investida dos fascínoras, aturdidos com a saraivada de balas que lhes eram despejadas. A rapidez dos disparos assombra a cabroeira. Lampião assiste Ezequiel, baque a morto a seu lado. O último dos irmãos a perecer envergado o bizarro vestuário do cangaço. No calor da hora, percebendo a morte do irmão, a síntese de sua tragédia. Lampião lamenta, pragueja, chora e ao mesmo tempo em que ameaça aniquilar toda a polícia do mundo, onde quer que encontrasse para vingar-se. A sênio, oficial destemido e de sangue frio, tenta pela quarta vez despejar outra rajada sob os assaltantes, mas surge um contratempo. A arma engasga e não lhe resta-se não alternativa de abandonar a luta e afundar sem sombra de hesitação entre os garranchos da Caatinga sobre chuva de balas inimigas. Sob esperta orientação de Aurélio, o guia, o que restou da brigada? Marcha por 24 horas sem parar até as margens do rio São Francisco. Do outro lado, o tenente Xavier de Oliveira, que comandava uma companhia do 21º Batalhão, vem socorro do camarada de armas. Reunidos, voltam ao campo onde ocorrerá a batalha. Enterram os mortos e eis que José Pretinho, o sinistro guia que conduzira os algozes ao massacre, volta ao local do entreveiro. De consciência pesada? Não. Voltara para louco pretar-se, despojando as vítimas de seus haveres. Era o pagamento pela traição. Pegado com a metralhadora imprestável na mão, Zé Pretinho, ou Manuel Preto, é ali mesmo sumariamente fuzilado. Labareda, com muita segurança, deu ótimos detalhes da briga em que foi componente e ativo. Lampião, sabendo ser caçado pelo tenente Assênio, convoca seus homens e os coloca no rastro da tropa. Ao todo, incluindo o chefe, eram 22 cangaceiros. Arrancharam-se inadvertidamente junto à milícia volante, tão próximo que eram capazes de escutar os movimentos de panelas e do ato de alimentarem-se, passando as colheres do fundo dos pratos. Comenta Ângelo Roque. Nós tínhamos ouvidos que enxergavam às vezes, melhor que o zóio. Esperaram o dia clarear, a fim de melhor localizarem os macacos, os quais farejaram logo no ar, além de brisas mornas e cantos de passarinhos, e levantaram o acampamento do modo repentino, evitando qualquer tipo de ruído. Quando o dia clareou, o rancho onde a tropa acampara foi cercado e invadido. Nada os malfeitores encontraram. Frustrados, destruíram a pontapés o que havia pela frente. Panelas, potes, caldeirões, enfim, todos os objetos de utilidades domésticas abandonados às preces. E saíram rastejando. Quando enxergaram finalmente o local onde os soldados se encontravam, o cangaceiro gavião, atacado de forte resfriado, começou a tossir e foi mandado de volta ao pouso, onde as mulheres permaneciam aguardando os acontecimentos. Ao chegarem próximo aos soldados, algumas criações, cabras, bodes, ovelhas, carneiros, que pastavam em lugar conhecido por capoeira do touro, correram assustadas, de chocalhos tilintando em direção ao local onde a tropa estacionara, isto é, na borda da cacimba. Cerca de oito horas da manhã, os cangaceiros se aproximaram sorrateiramente do sítio umbuzeiro, junto a uma cerca onde os soldados estacionaram, sem dar por fé do perigo que os rodeava. Labaredo nega com ênfase que o bando se tem apropriado do chocalho dos animais, utilizando-os para se aproximarem dos soldados, pegando-os desprevenidos, conforme tem sido aventado por muitos que escrevem sobre esta batalha. Nisso, correu uma criação, num lugar chamado Capoeira do Touro, chucaiano e chucaio, encostando quase de onde os macacos estavam arriados. As cabras se espantaram, mas porém não foi com nós. Havia, pois, pessoas muito para o pé, tinha jaquilareado o dia. Eram as oito horas da manhã, quando chegamos mais uns pessoal a nós, num buzeiro que tinha encostado numa cerca véia, de onde os macacos se achavam. Eles nem nada. Lampião estava em pé, assuntando com Zé Baiano, Curisco, Izequiel e uns cangaceiros. Um bater dos chucais das criações, uns paisanos disseram que foi nós para enganar os macacos. Um dos soldados de fuzil na mão, sem propósito, se aproxima da malta. Antes de serem descobertos, os bandidos abrem fogo. Mais uma vez, a tropa volante baiana é subitamente surpreendida e os soldados empurrados contra a cerca pelo fogo cerrado dos cangaceiros. O sargento Leomelino Rocha é um dos primeiros a baquear mortalmente, enquanto tentava atravessar a cerca, na qual ficou pendurado. Morreram igualmente diversos cabras de José Rodrigues, que se tinham incorporado à coluna do tenente Arsênio Alves de Sousa. Pelo menos 13 soldados pereceram de imediato. Os jagunços de José Rodrigues são mencionados por Ângel Roque, sem explicar de quem se tratava. É provável que fossem provisórios, que lutavam junto à tropa de militares. Debandaram sem sequer arrastar consigo os mortos, como era de praxe. Arsênio conseguira retirar-se, deixando atrás de si uma metralhadora e duas caixas de granadas de mão. Os cangaceiros, ignorando de que se tratava, fizeram um fincapé nas bombas, que não explodiram. Não satisfeito, cortaram-nas a golpe de facão. Fizeram uma fogueira e jogaram tudo dentro. Foi para a pouco para a peste. Lembra Ângel Roque? Antes de fugir, o oficial retira uma peça, a culatra, também conhecida por diferenciador, da metralhadora do tipo Rótix. Arma segundo Labareda, familiar Corisco, abandonando-a no terreiro da luta. Ângel Roque conta que estava ao lado de Ezequiel no momento em que este foi atingido e caiu fulminado, tendo morte imediata. O tiro varou-lhe no justo momento em que atirava de joelhos. O tiro cortou as carnes e o osso da perna. Entrou na cartucheira, depois entrou na barriga e estourou na barriga. Disseram que foi rajada, mas porém, acredito que foi fuzi mesmo. A quantidade de armas em bom estado que caí nas mãos dos cangaceiros após a batalha é fantástica. Havia até balas do tipo dum-dum. Ezequiel teve ainda tempo de dar adeus para nós, se despedindo com coragem para morrer. Eu a garanto que vi o olho bom de Lampião chorando. Nisso, o padre Virgulino Lampião falou Perdi o gosto de ser cangaceiro. Mataram meu irmão por derradeiro. Qual é o homem que tem coragem de percurar um pau para nós levar na rede, meu irmão, para enterrar nos matos? O morto é conduzido para onde existia pés de macambilhas e enterrado numa rede que serviu de caixão. Uma pequena fortuna em ouro e dinheiro do defunto vai para os embornais de Lampião. Imediatamente após a morte de Ezequiel, Lampião e seus compassas espalham a destruição e a morte por onde circulam. Somente numa noite assassinaram mais de dez sertanejos, entre os quais iam sendo encontrados pelas cátingas. Música Olá, amigos, do canal Nas Pegadas da História. Venho aqui mais uma vez para agradecer pelo apoio de todos ao nosso canal e também lhe pedir se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube e também compartilhe os vídeos que aqui são postados. E se você puder contribuir com o nosso canal, clica aí logo abaixo do vídeo no Valeu e você pode contribuir da maneira que você puder. Quero lembrar ainda a todos, nós estamos divulgando aqui embaixo na descrição do vídeo ótimas dicas de livros com a história do cangaço. A maioria das histórias que são contadas aqui são tiradas destes livros, tá bom? Dá uma olhada, dá uma conferida e nos ajude a mantermos este canal. Muito obrigado a todos e continue conosco no canal Nas Pegadas da História. Nas Pegadas Nas Pegadas Nas Pegadas Nas Pegadas Nas Pegadas Nas Pegadas Obrigado.